Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nem um lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto neste dia. Virgem Maria, tudo há de permitir e se ela não quiser eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nem um lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto neste dia. Virgem Maria, tudo há de permitir e se ela não quiser eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti.